Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Touchdown Brasil, meu nome é Rafael Caglianoni e hoje nós vamos falar do Tom Brady, a sua ida ao Tampa Bay Buccaneers e como a Gisele pode ter sido a cabeça por trás de tudo isso. Então solta a intro e fica ligado! Antes de mais nada, vamos relembrar a trajetória de Tom Brady com o New England Patriots. No draft do ano 2000, o New England Patriots utilizou a escolha de número 199 para dar a oportunidade até o então quarterback da Universidade de Michigan, que mesmo com algumas boas performances no college, ainda não havia se provado como jogador de futebol americano e por isso teve que batalhar pela sua posição até o último ano de faculdade. Mas na moral, olha a sinhaca que o menino Brady tava. Esse vídeo aí que vocês estão vendo é ele no combine, quando teoricamente ele teria que estar dando a vida. E pô, olha isso, o cara parecia que tava trotando, aí não dá, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer, o nível de confiança dele sempre foi muito elevado. Assim que ele chegou nos Patriots, ele foi se apresentar ao dono da franquia, o Sr. Robert Kraft. Antes mesmo que ele pudesse falar o próprio nome, o Sr. Kraft falou Eu sei quem você é. Você é o Tom Brady, a nossa sexta escolha do draft. Tom Brady olhou no fundo do olho de Robert Kraft e falou Sim, sou eu mesmo. E eu também sou a melhor escolha que essa franquia já fez. Que moral, hein? Tem que ter peito pra soltar uma adresse quando você ainda é o quarto reserva da franquia. Mas, cara, é de tirar o chapéu. Depois de ficar na reserva o ano de 2000 inteiro, na sua segunda temporada de NFL, Brady liderou o New England Patriots a sua primeira vitória de Super Bowl como franquia, onde ele foi fundamental na conquista e recebeu o seu primeiro título de MVP do Super Bowl. Isso solidificou a carreira de Tom Brady junto ao coach Bill Balachek e deu início a uma das maiores dinastias que o futebol americano já viu. Juntos, eles conquistaram seis títulos de Super Bowl, se igualando ao Pittsburgh Steelers como franquias com o maior número de Super Bowls na NFL. E, consequentemente, Brady se tornou o GOAT. Greatest of all time. Além dos seis anéis que ele colecionou durante seu tempo em New England, foram também quatro MVPs do Super Bowl e três MVPs da temporada regular. Pô, não tem nem mais o que falar, né? O cara é monstro. Com tudo isso em mente, muitas pessoas acreditavam que ele finalizaria a sua carreira em New England. Porém, na off-season de 2020, ele chocou o mundo e anunciou a sua saída da equipe. Algumas semanas depois, Brady anunciou que jogaria pelo Tampa Bay Buccaneers. Sim, o mesmo Tampa Bay Buccaneers que não aparecia nos playoffs desde 2007. Pra você ter uma ideia, o celular do momento daquela época era o Motorola V3. E não só isso. O Tampa Bay Buccaneers também vem em uma seca de 17 temporadas sem uma única vitória nos playoffs. Daí você se pergunta, né? Por que alguém escolheria jogar no Tampa Bay Buccaneers? Na minha opinião, tanto a escolha de sair do New England Patriots como a de jogar pro Tampa Bay Buccaneers tem tudo a ver com a Gisele. Gisele? O que a Gisele tem a ver com isso? É bem simples, na verdade. A Gisele é brasileira, meu amigo. E aquela coisa, né? Você pode tirar a Gisele do Brasil, mas você não tira o Brasil da Gisele. Ela passou 11 anos morando em Boston. Um lugar que neva 8 meses por ano. Que brasileiro que você conhece que gosta de morar no frio? Tá louco. O brasileiro gosta mesmo é de calor, é de ir no outlet e torrar o cartão porque sabe que o preço tá mais barato mesmo. Gosta de ir nos melhores parques de Orlando e tirar foto na bola da Universal. E assim como 85% dos brasileiros, a Gisele também devia ter o sonho de se mudar pra Flórida. Isso deixou Tom Brady com três opções de times na região da Flórida. O Miami Dolphins, o Tampa Bay Buccaneers e o Jacksonville Jaguars. O Miami Dolphins até poderia ser uma boa opção. Pô, a localização ia deixar a Gisele feliz com certeza. Mas o time em si já havia selecionado o quarterback Tuatagavailoa na primeira rodada do draft deste ano. O que significa que eles já teriam alocado uma grande quantia de dinheiro para o novato. E pra completar isso daí, o time teve uma temporada lamentável ano passado. Com 11 derrotas e apenas 5 vitórias. Sem chance do Tom Brady aparecer por lá. A outra opção seria o Jacksonville Jaguars. Porém, infelizmente, essa equipe já está muito longe de ser aquela equipe que a gente viu em 2018. Quando eles perderam de 20 a 24 para o New England Patriots. E ficaram realmente a um jogo do Super Bowl. Desde então, eles perderam o Jalen Ramsey e o AJ Boy. Que eram considerados juntos o melhor duo de cornerback da NFL. O Jacksonville Jaguars trocou também com a Lyce Campbell. Por somente uma escolha de quinta rodada para o Baltimore Ravens. E a última saída da equipe foi o running back Leonard Fournette. Que havia sido a quarta escolha do draft de 2017 pela equipe. Enfim, muitas peças fundamentais da equipe ou já saíram. Ou deixaram bem claro que não vão assinar extensões com a equipe. Por esses motivos e também a temporada péssima que eles tiveram ano passado. Acho que ficou claro para o Tom Brady que o Jacksonville Jaguars não ia rolar. Então, basicamente, só sobrou o Tampa Bay Buccaneers. Para a sorte do Tom Brady, a situação no Tampa Bay é bem diferente do que nesses outros dois times. Lá ele poderia contar com os esforços de Mike Evans. Que é um incrível recebedor. Já foi chamado para três Pro Bowls e um All Pro. Junto a ele, o recebedor Chris Godwin. Que veio da Penn State e destoou nessa última temporada. Recebendo seu primeiro voto para All Pro e Pro Bowler. Sem contar esses dois incríveis wide receivers. O Tampa Bay tem um jovem tyrant chamado O.J. Howard. Que foi draftado com a 19ª escolha do draft de 2017. E vem progredindo temporada atrás de temporada para o Tampa Bay. E para melhorar ainda mais a situação, o quarterback atual do time era o James Winston. Que liderou a NFL com 30 interceptações na temporada passada. Então, com certeza, a equipe estava disposta a fazer uma mudança de quarterback. E investir o necessário para trazer Tom Brady para o Tampa Bay. Depois de definir que ele realmente iria para o Tampa Bay, Tom Brady já começou a fazer aquela panelinha clássica. Conseguiu convencer o seu parceiro e target favorito, o Rob Kronkowski, a se juntar à equipe. Lembrando que o Rob estava aposentado. E mesmo se ele só produzir metade do que ele produziu em New England antes da aposentadoria, ele ainda vai ajudar muito o Tom Brady. E as transações não pararam por aí. O Tampa Bay também conseguiu trazer o Leonard Fournette. O que vai ajudar muito no jogo terrestre e tirar um pouco do peso das costas do Tom Brady. E aí? Como vocês acham que esse time vai ser? Será que eles vão conseguir sair dessa seca dos playoffs? Deixa a sua opinião nos comentários aqui de baixo. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês ainda não seguem o canal, clica nesse botão aqui. E fique por dentro de tudo que está por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto